Flash interview com o Frederico Silva, aqui em Valde Loupo, depois da vitória na primeira ronda. Parabéns Fred, antes de mais é bom ver-te de volta, 4 meses depois, a competir independentemente do resultado. Comece por aí, acredito que seja muito bom estar de volta. Como é que te sentiste hoje? Sim, sem dúvida. O mais importante hoje era mesmo voltar. Tínhamos apontado já há algum tempo para recomeçarmos nesta altura, nestes torneios. Sabíamos que poderia não ser assim de alinhar na recuperação como foi. Acabou nesse sentido, acabou por correr bem. Quando fomos ao médico inicialmente, antes de tomarmos a decisão da cirurgia, ele deu-nos o feedback que isto era coisa para demorar 3 meses e meio, 4 meses. E nós, ao longo do processo, fomos, obviamente, ajustando a recuperação. E há cerca de 6, 7 semanas, começámos a ter na cabeça que talvez aqui nesta seria uma boa altura para começar. Não só por bater mais ou menos nos timings que tínhamos contado, como também por ser aqui em Portugal e ser um sítio espetacular para, de certa forma, fazer um teste aqui ao ombro. E, assim, obviamente, estou muito contente por ter recomeçado outra vez a competir. E, obviamente, começar com uma vitória, independente de como tenha sido o jogo, era o mais importante. E acabar o jogo sem sentir dores é ótimo. Já estás no corte há algum tempo, a treinar, a preparar-te. Por esta altura já podes dizer que o problema está ultrapassado e que foi a boa decisão. Sim, para já... Ou seja, contente com o feedback até agora do corpo. Sim, sim. Um bocadinho, a ideia que nós tínhamos era tentar limpar este problema. Era um problema que já me andava a incomodar e a chatear com dores há cerca de 2 anos. Andámos a tentar controlar a situação com algumas infiltrações, que no início estavam a ter bom resultado. Ela conseguir competir mais ou menos 6 meses e depois tinha que fazer uma nova. No último ano o prazo já estava mais ou menos 3 em 3 meses. Tinha que fazer uma nova, 3 em 3, 4 em 4 meses. Então achámos que, para recomeçar o ano, não era a forma que nós queríamos. Tentámos realmente limpar a lesão. E, por enquanto, está que foi bem. Continuamos a ter vários cuidados, não só de reforço muscular, como de tentar desinflamar ao máximo no final dos treinos e dos jogos. Ou seja, a operação ainda não está assim tão ultrapassada, mas pelo menos tenho conseguido treinar bem, competir pelos justos também, sem ter limitações e neste momento é o mais importante. E aqui hoje, a primeira ronda, talvez recorçar a perfeição um pouco exagero, mas o encontro correu muito bem para o teu lado. Estás-te praticamente sempre no comando. Quando perdeste o break no segundo set, foste rápido a reagir. Consegues desenvolver um pouco como é que te sentiste em corte e como é que viste esta vitória em dois sets? Sim, bem, a verdade é que ter sido em dois sets foi ótimo também. Obviamente, agora, se tudo for correndo bem, vou ter jogos todos os dias. Também o objetivo é fazer o máximo de jogos possíveis durante esta semana. Mas começar este torneio, para mim, em termos de nível, é uma incógnita gigante. Ou seja, é ir para o campo, dar o meu melhor, mas não saber como é que o nível vai estar, como é que as coisas vão correr, ir aceitando que, certamente, as coisas não me vão estar a sair bem ainda nesta semana. Mas o objetivo era mesmo dar o meu melhor, sentir-me bem fisicamente e tentar ganhar o máximo de jogos possíveis para ir conseguindo, ganhando ritmo ao longo do torneio. Hoje o jogo não foi um jogo muito, muito bem conseguido da minha parte, mas consegui ir gerindo bem, não deixei-me usar a ir descolar, consegui estar quase sempre por cima e, no final, já houve coisas boas para um encontro quatro meses depois do último. Por isso, acho que acabou por ser positivo. E regressares neste nível de torneio que não estás habituado. estive a ver, é apenas o segundo ITF que tu jogas, desde que ganhaste em Tavira já há quase quatro anos e meio. Dá-te mais pressão ou tira-te mais pressão neste momento de regresso? Neste momento, eu acho que faz todo o sentido fazer este tipo de torneio, para mais, tendo a opção de jogar aqui em Portugal, não sabendo como é que o corpo também vai reagir, neste caso, o homem, como é que vai reagir a vários dias de treino e de competição, eventualmente, se for que põe-me bem. Por isso, acho que estar aqui, acho que estar perto de casa, não ter que fazer uma viagem muito grande no início, eventualmente ter alguns jogos menos exigentes no início, pelo menos, das primeiras rondas, acho que tudo isso faz sentido para recomeçar quatro meses depois de ter estado parado. E não só por isso, também pelo meu ranking, neste momento a 350 também, vai ter que ser entre jogar 25 mil ou jogar qualifying de challengers, por isso, tudo junto, eu acho que faz muito sentido estar aqui e eu estou motivado para fazer o melhor possível. E, para bem, ter sido o primeiro encontro em quatro meses, foi o primeiro encontro com uma companhia diferente no banco, digamos assim, estava o Pedro Sousa a acompanhar-te, ou seja, o centro de alto rendimento, o que é que me podes dizer sobre esta mudança, que para ti acaba por ser uma mudança bastante grande? Sim, sem dúvida, é uma mudança muito grande, começámos agora no acompanhamento dos torneios, dos torneios, mas eu já comecei a treinar no CAR, bem, comecei a treinar, comecei a recuperar no CAR, recuperar, exato. Foram os fisioterapeutas lá, o André e o Daniel, que me ajudaram na recuperação da cirurgia, e sim, fiz a recuperação lá e agora estou a treinar lá, estou incluído no projeto deles. Esta semana estou aqui com o Pedro, mas futuramente não há de ser o Pedro a fazer tantas semanas comigo, o Pedro vai estar mais com o Jaime e com o Henrique, mas pronto, lá está, como são as minhas primeiras semanas e o Pedro estava cá com o Jaime, fazia todo o sentido ter um treinador do CAR, que também recebe comigo nos treinos, na recuperação, também aqui a acompanhar-me e está tudo bem. E já agora, só para terminar e aproveitando a referência que fizeste, não tens estado muito tempo com eles, porque só viaste para o Algarve nos últimos dias, mas como é que vês, olhando sobretudo para o Jaime, que teve de facto esta série impressionante 3 semanas, mas também o Henrique pela explosão do ano passado, como é que vês o nível e o potencial de dois que são agora teus colegas de treinos também? Sim, obviamente os dois jogaram muito bem, não há dúvida que viram muito, o Henrique o ano passado fez um ótimo ano, o Jaime também já estava a jogar muito bem o ano passado, mas só agora nestes últimos torneios é que se calhar se notou a qualidade com que alguém tem vindo a jogar, e é ótimo tê-los como parceiros de treino, não só eles, mas também os miúdos mais novos lá, tanto o Salvador, como o João, todos eles estão a jogar muito bem. Obviamente o Nuno também, que está do outro lado do mundo, não é? Não tremei muito, não esteve por cá, já há várias semanas não está por cá, mas temos um grupo de treino bastante interessante, eu acho que as coisas no CAR estão organizadas de uma forma muito bem organizadas, basicamente, e eles têm vendido ali muito, e eu também espero agora, quando começar a ganhar um bocinho mais ritmo também, ritmo competitivo e confiança nos jogos e tudo mais, que as coisas também possam vir a surgir, de forma que consiga subir também no tanquinho o mais rapidamente possível. Obrigado Fred, e boa sorte. Obrigado.